Tá fazendo o que aqui? Opa, ele é variação! Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Vai se arrepender de ter feito isso. Ah! Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man! E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho Tipo, não me leva mal Eu enfrento caras mais fortes toda hora Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal Ótimo exemplo Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido Tá? Tá, mas falar é fácil pra você Desculpa, eu não posso fazer o que você faz Beleza, vamos lá Sério? É, bora Pra começar Não deixe a adrenalina dominar Respira fundo E devagar Relaxa Quadril pro oponente Deixa ele atacar primeiro Agora usa os pés Quando ele desequilibrar Acha uma abertura Bom Assim? Isso, assim Beleza Só que dessa vez Vem com tudo Direto no queixo Ok Desculpa Não, não Não, tá de boa Continua assim e você Vai ficar bem Tá bom Acabou a aula Vou indo Aí Obrigado Sabe Tranquilo Eu dei um suco no Spiderman Eu dei um suco no Spiderman Um... more um E arm 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.